Olá, minha doutora e minha doutora! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. De maneira bem rápida, eu quero trazer para você algumas alterações que aconteceram nos valores mínimos para que você possa testar aí o seu saque do FGTS. É isso mesmo. Então, nesse vídeo, de maneira bem rápida e prática, eu vou explicar para você a alteração que aconteceu no Banco Safra, ok? No Banco Safra, que antes precisava de um saldo mínimo de R$ 1.040, agora o saldo mínimo é de R$ 400. R$ 400. Então, se você tiver um saldo do FGTS tanto ativo quanto inativo, a partir de R$ 400, você consegue antecipar pelo Banco Safra, ok? E aí o valor principal, que é o quê? Que é a sua operação líquida, ou seja, o valor que você vai receber tem que ser de no mínimo R$ 300. A taxa continua a mesma, 1.99% ao mês. E aí se você desejar fazer pelo Banco Safra, o link vai estar na descrição. Mas nesse vídeo também eu quero fazer um alerta para você tomar cuidado com a caixa econômica que eles estão agora fazendo o quê? Cobrando seguro nas antecipações do FGTS. E isso não pode porque isso é venda casada. Por exemplo, a doutora Natália Rosa escreveu, na caixa estão cobrando seguro mesmo. Meu marido pagou mais de R$ 300 de seguro. Achei um absurdo. Então cuidado, isso aqui é venda casada e isso não pode. Vá até um PROCON e denuncie esse caso, ok? No Banco PAN o mínimo continua o mesmo ainda, R$ 390 em média, com a taxa de 1.99, ok? Ao mês. E aí respondei aqui rapidamente duas perguntas. A Bruna Patrícia perguntou assim, Doutor, eu fiz o saque aniversário pela caixa, fiz os três anos. Posso fazer os outros dois anos em outro banco? Pode sim. Caso você tenha saldo, ok? Caso você tenha saldo, você consegue fazer em outros bancos. Lembrando, o link vai estar na descrição para que você possa fazer, caso você deseje, pelo Banco Safra ou pelo Banco PAN. O link é o mesmo, ok? Só não esqueça de autorizar um dos dois bancos, certo? E se você desejar abrir conta pelo Banco PAN, o link também vai estar na descrição. E respondendo a Doutora Maria Isabel que perguntou, Quem antecipou o saque FGTS empréstimo 3 ou 5 anos? Pode sacar proporcional do saque aniversário? No meio do aniversário, por favor, me responda. Então, se você já fez antecipação, você vai sacar o saque aniversário? Você só vai sacar se você deixou algum saldo residual. O que é isso, doutor? Há alguma diferença lá. Então, por exemplo, vamos imaginar que o seu saque aniversário era de 3 mil reais. Só um exemplo. E você antecipou os 3 mil, então você não tem nada para sacar. A não ser que você tenha sacado menos, tenha feito o empréstimo, menos do que o valor que você tinha lá disponível para saque. Então, esse é o vídeo bem rápido para você, trazendo a novidade do Banco Safra, que alterou o mínimo de 1.040 para 400 reais. E caso você deseje fazer, o link vai estar na descrição. Qualquer dúvida nos comentários. Um grande abraço do Equilíbrio e até o próximo vídeo.